A praxa é uma aventura, pode acabar em tortura A praxa é um negócio, pode acabar com problema ósseo A praxa é uma alegria, pode acabar em alergia A praxa é integração, pode acabar em prisão A praxa é uma doideira, pode acabar à maneira A praxa é uma doidice, pode acabar em chatice A praxa é confortável, pode acabar descapotável A praxa é imprevisível, pode acabar num processo cível A praxa é realista, pode acabar conformista A praxa é uma brincadeira, pode acabar em bebedeira A praxa é o simbólico, pode acabar em como alcoólico A praxa é uma alegoria, pode acabar em porcaria. A praxa é obediente, pode acabar sem um dente. A praxa é uma pintura, pode acabar com a cara dura. A praxa é sensacional, pode acabar em coisital. A praxa é fazer amigos, pode acabar em castigos. A praxa é cristial, pode acabar num hospital. A praxa é académica, pode acabar em polémica. A praxa é maioria, pode acabar um dia. A praxa é excitação, pode acabar em castração. A praxa é sexual, pode acabar mal. A praxa é divertida, pode acabar com a vida A praxa é um tesão, pode acabar em violação A praxa é união, pode acabar em solidão A praxa é um acontecimento, pode acabar a qualquer momento A praxa é traquiça, pode acabar repetição A praxa é sempre boa, pode acabar com uma pessoa A praxa é aspiração, pode acabar desilusão A praxa é o ritual, pode acabar no tribunal A praxa é o destino, pode torcer o pepino A praxa é voluntária, pode acabar com cala totária A praxa é hierarquia, pode acabar em ansia A praxe é medieval, pode acabar em Neandertal A praxe é um miminho, pode acabar num piqueirinho A praxe é mastodonte, pode acabar numa fonte A praxe é cultura, pode acabar em ditadura A praxe são dias inteiros, pode acabar com quimbarreiros A praxe é serenatas, pode acabar de gatas A praxe é uma dança, pode acabar em vingança A praxe é do meu curso, pode acabar a ser urso A praxe tem fitinhas, pode acabar em fitinhas A praxe é o passado, pode acabar em tornado A praxe é camaradagem, pode acabar em miragem A praxe é política, pode acabar paralítica A praxe é consensual, pode acabar bem ou mal A praxe é uma lufa-lufa, pode acabar numa bufa A praxe é universitária, pode acabar em urticária A praxe é politécnica, pode acabar em monotécnica A praxe é uma querida, pode acabar perterida A praxe é uma claque, pode acabar a sarque A praxe é viril, pode acabar num funil A praxe é muito macho, pode acabar como eu acho A praxe é uma beleza, pode acabar a defesa A praxe é importante, pode acabar num instante A praxe é um desvario, pode acabar no resílio A praxe é de amanhã, pode acabar no berriã A praxe é de ouro, pode acabar com um kit caloiro A praxe é de gistémia, pode acabar em hipoglicémia A praxe é subtil, pode acabar com um til A praxe é singular, pode acabar!